Falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, essa grande corrente do bem Prefeituras, empresas privadas e instituições não governamentais estão mobilizadas em receber doações para o Rio Grande do Sul Existem vários pontos de coleta nas cidades e também na região, acompanhe Em Juiz de Fora, as coletas da Prefeitura estão concentradas nos Departamentos de Informação Geral e Atendimento, os DIGAS em um ponto de apoio montado no Parque Alfield Juiz de Fora abraça o Rio Grande do Sul Esse movimento de apoio, nesse momento muito, muito ruim que passa o povo do Rio Grande do Sul A Prefeitura vai seguir as orientações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul que pede no momento a doação de produtos de limpeza Então é um rodo, é um sabão em barra, sabão em pó, detergente, água sanitária, baldes que são fundamentais para garantir o mínimo de dignidade àquele povo que está sofrendo muito Em Matias Barbosa, as doações são recebidas na Câmara Municipal da cidade das nove da manhã às quatro e meia da tarde Em Hervalho, os moradores também podem contribuir com o Rio Grande do Sul deixando os materiais na Sala Mineira, que fica no centro do município Em Minas Gerais, as doações acontecem em diferentes pontos e diferentes cidades Nessa empresa especializada em transporte de cargas, nós vemos vários tipos de doações seja de roupas, produtos de limpeza, alimentos para cachorros e bastante água Todos os produtos foram recolhidos por parceiros e vão ser encaminhados pela empresa para o sul do Brasil A Câmara dos Santos está complementando a ação que o povo de Minas Gerais está fazendo em nível de solidariedade aos nossos irmãos lá do sul Então assim, a gente vê que o povo é bastante solidário, que se convocado reage bastante A gente só está viabilizando para que essas doações todas consigam chegar lá fazendo o transporte dessas mercadorias, que o nosso negócio é transporte As doações podem ser feitas nos pontos de coleta espalhados nas 22 cidades do sudeste onde estão localizadas as unidades Camilo dos Santos É muito legal, é muito bacana, você vê a motivação das pessoas eles contribuem, passam do horário, fazem qualquer negócio para que consiga realizar esse atendimento ao pessoal do sul Em todas as pessoas que ajudam, a gente vê aquele sorriso mesmo com toda dificuldade, com todo trabalho, com todo desgaste A alegria, a felicidade em ajudar ao próximo